Uma caixa e dentro dela, uma surpresa que marcou a história desse casal. E vai muito além dessa outra caixinha vermelha, que veio junto na embalagem. Mas antes de revelar o que o Denis aprontou com a Ana, vamos saber primeiro como os dois se conheceram. Nos conhecemos através de um amigo em comum que a gente tem, que nos apresentou. E aí foi dando certo, a gente foi batendo papo, mas aí logo ele me chamou pra sair de cara, né? E aí a gente saiu, tínhamos passado por várias coisas em comuns e foi dando certo. A partir daí, os dois começaram a se conhecer melhor. E pra garantir que o relacionamento era sério, Denis quis logo impressionar no pedido oficial de namoro. Foi o início de uma série de surpresas para a Ana. Pedido de namoro inédito também, contendo coisas assim que, como ele disse, fora da tradição, fora do normal. Com direito a caixa de leite em cima da cama, laranja, banana. Que isso? Não. Viu que capo não tem? Não. Não, gente. É, oficial mesmo aí. Meu Deus! Hã? Mas depois de dois anos de relacionamento, chegou o tão sonhado dia de fazer o pedido de casamento para a Ana. Mas o Denis queria que esse dia fosse marcante. Ele então saiu de casa, pediu que ela não tomasse o café da manhã. Chegou com essa caixinha. E quando a Ana abriu, teve uma surpresa que vai marcar a história desse casal. Lembra da caixinha vermelha? Ela estava com as alianças entre duas pamonhas, uma de sal e outra de doce. E para não ter dúvidas sobre o pedido, de quebra, ainda tinha um bolinho de milho. Um perfil surpreendente e totalmente inusitado e goiano. No primeiro momento ela ficou assustada, mas logo o olhinho começou a brilhar e eu vi que gostou. E a repercussão foi imediata. Eu não esperava. Realmente, para mim, foi muito surpreendente, tanto quanto o pedido. Eu não imaginava que desse essa repercussão toda. Os dois já estão de casamento marcado e a lua de mel será no sul do país. Mas será que vai ter pamonha na viagem? Eu até perguntei para ela se tinha. Se tiver, a gente leva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.